É, Regineu, tá deprimido de novo? Ah, sabe o que que é? Essa parada aqui do samba, tá perdido isso aqui, não vai rolar não. É, como não, Regineu? Ah, sei lá, não tô conseguindo. Canta aí ele pra mim, pra ver, pra eu sentir. Tem vergonha. Ah, ô. Você cantou ainda agora pra mim, canta aí. Ah, eu tenho vergonha. Ah, canta. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Tá bom, então vou lá pro meu quarto. Canto, canto. Canto, ó. Já procurei em todo canto, achei ela na cozinha. Meu amor de todo encanto, chama Terezinha. Ê, gostei, vai. Enruscada com o padeiro, mexilhão cheio de farinha. Quero me enfiar inteiro na latrina da vizinha. Desculpa, Regineu. Aqui, mas acho que você podia fazer um sambinha mais auto-astral, hein? Como é que eu vou comprar um negócio que prece meu coração? Tá horrível, tá podre por dentro. Tá podre? Tá. Coitado, então você já morreu e não sabe. É. Ah, dona Jo, mas quer saber? Eu vou nessa, entendeu? Porque não vou desistir, não. Porque eu sou brasileiro, entendeu? E não desisto nunca. Isso aí. Brasileiro. Brasileiro não desiste nunca, Regineu. Nunca. Brasileiro é isso. Não desiste nunca. Dona Jo, Jo. Opa! Epa! Você quer ouvir um pedaço do meu samba que tá ficando sensacional? Ué, fazer o quê, né, gente? Vai aí. Sabe qual é o nome? Ah. A queda e ascensão da floresta amazônica. Na era do gelo, onde dois esquilos perderam suas amêndoas, os dois esquilos deixaram três pedacinhos de cocô. Três? Como será o orifício de um esquilo? Pô, nome complexo, hein? Né, porque ascensão e queda da amazônica... Só me lembro dos três que eu fiz. Espera aí que eu esqueci agora a música, porque demorou tanto pra bolar o nome da música, eu esqueci a própria música. Espera aí. Mas a música é sua. Tinha um negócio do gelo. Espera aí. Você entrou aqui dizendo que a sua música estava quase toda. Eu esqueci, Dona Jo. Esqueci completamente. Eu venho baseado desse tamanho. Brincadeira. Eu preciso pegar um choque. Eu preciso pegar um choque. Gente, chocado eu tô eu, né? Gente, só tem autor ruim aqui. Eu e um samba pior que o outro. Onda, onda, olha a onda. 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 Vai te molhar, vai te plantar, vai sacudir, vai a balada. Oi. Olá, tudo bem? Aqui é o South Beach Hotel, né? Sim, é esse hotel mesmo da minha prima Rosa. Eu sou a Joana, mas você pode me chamar de Dona Jo. Você é a Graciane Barbosa, né? Sim, sou eu mesma, viu? Sou eu mesma. Olha, Dona Jo, eu não sei se você sabe, mas vai acontecer um carnaval aqui em Miami Beach e eu sou uma das organizadoras. Sim, eu sei. A Terezinha me falou tudo e eu estou aqui pra ajudar você no que for preciso. Terezinha tiziu, né? Nossa. Ai, aquele escândalo de mulher, gente. Bota escândalo nisso, né, amor? Mulherão da porra, né? Ela é demais. Não, mexilhão, fomegante. Ela é poderosa. E samba, né? Muito. Maravilhosa. Inclusive, eu estou aqui porque ela me indicou uma moça pra ser rainha da bateria e eu vim conhecer. Susan, maravilhosa, linda, poderosa e samba muito. Ai, que bom, porque daí eu fico muito mais tranquila em passar a minha faixa pra ela. Ah, que ótimo. Aqui, eu estou com uma coisa aqui, ó, engasgada aqui pra te falar. Fala, mulher. Que bumbum é esse? Ó, mas olha, você não fica pra trás não, hein? Eu? Gente, esse bumbum é digno de rainha de bateria. Que isso, imagina. Eu tenho certeza que você arrasa no samba. Dá uma sambadinha aí pra eu ver. Tem vergonha. Mostra esse remelexo. Vergonha. Mas samba um pouquinho pra mim. Vergonha. Ai, tá bom, eu não vou insistir. Não, peraí, João, bota o samba aí. Olá, olá, Sosanita. Olá. O que passa? O que passa? Você está esperando a Graciane? Não, eu estou fugindo da Graciane, né? Eu não creio. Depois de tanto treinamento, meu treinamento maravilhoso, você está assim, uma chica medrosa ainda. Ai, Alejandro, eu acabei de encontrar a Graciane ali, e toda encantada com a Dona Jo. A Dona Jo consegue sambar pra ela e eu não. Aí eu sou uma fraude. Ai, carajo. Dona Jo está furando os teus olhos. Não, não, não. Não é culpa da Dona Jo. Alejandro, eu que não nasci pra ser rainha de bateria. Olha, obrigada pelo apoio, tá? Obrigada, Brasil, pela confiança, mas eu vou embora. Não, 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 Sosanita, não desista. Tu és brasileña, não desista nunca. Não. Não.